Bola rolando no Allianz Parque pelas quartas de final do Paulistão. Robinho tem a primeira chance e chuta por cima do gol do Botafogo. Agora o Botafogo vai para o ataque. Denis vai tentar fazer o cruzamento pela segunda vez. E Elis Sabiá sobe junto com o Fernando Pras. Na sobra, Bruno Costa manda para a rede, mas o gol é anulado. Pelo árbitro Marcelo Rogério, que marca a falta em cima do goleiro palmeirense. Você vai ver de novo no replay o detalhe do lance. E sobrando ali reclamação dos atletas botafoguenses contra a arbitragem. Fernando Pras pede ali atendimento médico. O lance é bastante polêmico no comecinho da partida na Catópolis. O Elis Sabiá sobe sozinho. Fernando Pras perde a disputa no alto. E Bruno Costa manda a bola para a rede. Gol mal anulado do Pantera no comecinho das quartas de final do Paulistão. De novo no detalhe. Lance limpo. Elis Sabiá não faz nada. E o gol é anulado. Chance boa do Palmeiras agora. Dudu, já sem goleiro, manda a bola na trave. Momento de perigo para o Pantera na partida. A primeira boa chance do Palmeiras no jogo. Confusão ali com o Renan Rocha. E o Dudu, embaixo do gol, não consegue marcar para o Palmeiras. Manda a bola na trave. De novo o Palmeiras. Leandro Pereira pega de primeira. E Renan Rocha faz um verdadeiro milagre. Salva o fogão com defesa linda. Queima a roupa. Mandando a bola para esse canteio. A chance agora é do Botafogo. André Rocha de cabeça. Fernando Pras pega no centro da meta. Agora no contra-ataque, Rodrigo Andrade tenta chegar na bola. E ali se choca com o Fernando Pras. Jogadores do Palmeiras fazem aquela pressão na bitragem pedindo a expulsão do meia-botafoguense. Mas nada a ser marcado além da falta em cima do goleiro da equipe do Palmeiras. Rodrigo Andrade vinha na velocidade. Não conseguiu frear e se chocou ali contra o Fernando Pras que saiu fora da área para fazer o corte. Já lances da etapa complementar. Dudu vai para a bola. Não consegue cabecear e fica agora na bronca contra a arbitragem. Pede pênalti de Jimenez no lance já da segunda etapa. Mais uma vez o cruzamento de Robinho. O Dudu ganha na velocidade do Jimenez. Mas não consegue cabecear. E fica na bronca pedindo ali a marcação de pênalti. Que não foi assinalado pela arbitragem pelo árbitro Marcelo Rogério. A tabela agora é mal feita pelo Botafogo no contra-ataque. A velocidade é toda dele. Dudu que invade a área. E mais uma vez pede pênalti. Mas agora no corpo do Liel nada a ser marcado. O contra-ataque agora é do Botafogo. Que vai ter a sua melhor chance na partida. Joe Campos toca para Zé Roberto. Que não consegue marcar. O camisa 15 do Fogão perde chance clara de gol. A melhor chance do Pantera na partida. No contra-ataque rápido do Fogão. Jimenez para Joe Campos. Que deixa Vitor Hugo para trás. E ali o Zé Roberto. Pega de primeira mas pega mal na bola. Isola, manda por cima do gol de Fernando Pras. De novo o Zé Roberto um pouco adiantado. E ele não consegue marcar para o Pantera. Falta de Denis cobrada agora na área do Palmeiras. Elis Sabiá com liberdade. Marca, manda para a rede. Mas agora o gol é anulado. Segundo gol do Pantera. Anulado nas quatro de final. Revejo que dessa vez o Elis Sabiá estava um pouco à frente. E o impedimento foi marcado. Agora o gol é anulado do Palmeiras. Valdívia rouba a bola de Jimenez. E Dudu manda para a rede. Mas você vai ver um detalhe do replay. O Dudu estava um pouco à frente. E o impedimento corretamente marcado pela arbitragem. No jogo do Allianz Parque. O Jimenez erra na saída de bola. O Valdívia toca nela. O Dudu que estava um pouco à frente. Ali da linha do Alisson. Marcou o gol mas não valeu. Palmeiras continuando no ataque. A bola vai chegar até o Rafael Marques. Que vai bater cruzado. E Renan Rocha salva o Botafogo mais uma vez. Mais uma boa defesa agora com os pés do camisa 1 do Pantera. Mas agora não deu para o Renan Rocha. Cruzamento de Lucas. E Leandro Pereira nas costas da zaga. Manda para o fundo do gol. Gol do Palmeiras no Allianz Parque. Que sai na frente na decisão das quartas de final do Paulistão Itaipava 2015. Botafogo responde agora com o Diogo Campos. Bate cruzado. E Fernando Pras pega sem problemas. E ficou nisso. Final de jogo no Allianz Parque. Um para o Palmeiras classificado a semifinal. Zero para o Botafogo. Foi uma competição muito difícil. Com alguns percalços pelo caminho. Tivemos uma troca de dois treinadores. Tivemos que trabalhar com três treinadores. Talvez no ano passado nós tivemos uma sorte um pouco maior. Uma campanha melhor. Mas o elenco está de parabéns. Todo mundo que participou dessa campanha. O Botafogo pelo terceiro ano consecutivo. Como você mesmo disse. Consegue ficar entre as oito melhores equipes do estado. Sendo que você tem quatro equipes grandes. Da capital e o Santos. E você tem uma equipe como a Ponte Preta. Que disputa o campeonato brasileiro da Série A. Duas equipes que participam da Série B do campeonato brasileiro. E dois clubes que são clubes e empresas. Que tem muito dinheiro. O Botafogo está de parabéns. Toda essa diretoria que trabalhou. Todos os funcionários que se dedicaram. Espero que o Botafogo não dispute a Copa Paulista. Porque o time que joga a Série D. A federação não deixa jogar a Copa Paulista. Então, mesmo essa parte do Sub-20. O problema, querendo ou não, é um problema financeiro. É caro jogar. Nós já temos um elenco do Sub-15, Sub-17. Participando do campeonato paulista. E os garotos do Sub-20 vão fazer parte do elenco. De uma futura Série D que Deus quiser. Hoje nós vamos conseguir. É o término da partida contra o Santos. A renda deu R$ 2,5 milhões. O custo dessa arena, da Alianza Arena, é muito alto. Acabou sobrando R$ 1,6 milhões. O trato que é dividido. Porque nós temos aluguel. Tem várias coisas que incidem sobre a renda. Impostos. Deve sobrar em torno de R$ 800 mil por R$ 1,5 milhões para o Botafogo. E nós temos dívidas que nós fizemos para manter as contas em dia. Dívidas com diretores. Dívidas com empresas. Então, esse dinheiro, o Botafogo precisa honrar com as pessoas. E o presidente aqui vai pagar as pessoas que o clube deve. Essa renda paga uma parte dos empréstimos. Nós vamos ter que vender algum jogador para quitar. Para entregar o clube bem melhor do que nós pegamos. Isso eu te garanto. Nós pagamos cerca de R$ 4 milhões de dívidas no período de três anos. O clube hoje não tem nada apenhorado. Não tem... Todas as trabalhistas estão sendo pagas. Temos algumas coisas em andamento. Mas o Bariza e toda a sua diretoria que passou ao longo desses três últimos anos não vão deixar nenhum rabo para trás. São boas, né? Faz uma grande equipe na minha carreira. Fica feliz aqui. Pouco tempo, mas assim... Um grupo totalmente homogêneo, né? Totalmente amigo, né? Que todo mundo se convivou bem. A gente deixa amigos, né? Mas o grupo que a gente deixa amizade, deixa um carinho grande. A gente vai ficar de longe aí, mas sempre torcendo para o sucesso do Botafogo. E é isso, né? A gente fica feliz por ter passado por mais uma grande equipe e ser tratado bem. E ter aí conseguido aí parte do nosso objetivo aí, né? Claro que a gente agora fica secando aí o 15, né? Mas assim... Torcendo para que o clube possa voltar a trilhar aí sucesso. Principalmente na elite futebol brasileiro aí. Que possa conseguir a vaga na Série D. Que possa terminar o ano aí com a vaga na Série C. E aos poucos voltar aí ao lugar que merece, né? Mas eu, sinceramente, estou indo para casa agora, assim... Para curtir a família, né? Nesses dias aí eu nem quis dar proposta de outros clubes. Porque realmente... Não sei ainda o que eu quero, né? Ter relação somente à família, né? Então, descansar aí, ouvir a família. E com certeza o Botafogo é um clube aí que eu vou ouvir como os outros que eu estou ouvindo, né? Claro que agora eu quero dar preferência à minha família. Provavelmente nesses 10, 15 dias aí para descansar. Para ver o que realmente a gente quer, né? Mas assim, é um lugar que realmente a gente gostou. É um clube que a gente gostou de trabalhar. E sem dúvida que vai lutar por título na Série D, por vaga. Então, a gente quer trabalhar nisso aí. Um clube que seja sempre almejando ter sucesso, independente da competição que disputa. Então, a gente vai... Vamos esperar esses dias aí e vamos ver o que acontece. Eu tenho que agradecer ao Botafogo que abriu essas portas. Que deu a oportunidade de a gente trabalhar, de fazer um grande trabalho no dia a dia. De jogar futebol com alegria, com tranquilidade. É um clube sério. Um clube, como eu disse, que honra com seus compromissos. Que é uma coisa importante para o atleta também. Então, eu sem dúvida tenho que agradecer ao Botafogo. E sigo aí feliz por ter passado mais um grande clube na minha carreira. Só tenho que agradecer a Deus por ter colocado sempre clubes bons na minha carreira. E pessoas boas. E o Botafogo, como eu disse aqui, vou deixar um carinho muito grande. De amizades. E ganhou mais um torcedor que a gente vai ficar de longe acompanhando e torcendo sempre. Bom, quanto ao jogo, é lógico, triste porque perdemos. O Palmeiras foi melhor, reconheço. Tentamos, de todas as formas, parar o ataque do Palmeiras. Tentamos encaixar um contra-golpe. Até conseguimos com o Zé. Mas, é lógico, o Palmeiras foi melhor durante o jogo todo. Teve mais oportunidades e acabou vencendo com méritos. Eu agradeço a confiança do Bariza por ter acreditado no trabalho da gente. E nesses três últimos jogos aí, agradecer aos jogadores por toda palavra que eu disse a eles terem acreditado. E ter buscado, a todo momento, sempre o melhor para o Botafogo. Fica o gostinho, assim, de pena, né? De uma pena de não ter conseguido ir mais adiante. Primeiro, agradeço a todo o torcedor do Botafogo, que saiu daqui, mesmo com a derrota, contente, confiante. Que podemos, se classificarmos, fazer um bom trabalho na Série D. É um momento de eleição, todo mundo sabe, dentro do clube. Vamos aguardar os acontecimentos. Espero que essa turma que está agora dê continuidade. E se houver o convite, a gente vai estudar, sim, para que a gente possa continuar os trabalhos dentro do Botafogo para a gente fazer um bom, também, campeonato na Série D. E se houver o convite, a gente vai estudar, sim, para que a gente possa continuar os trabalhos dentro do Botafogo.